E a gente volta agora a falar sobre o acidente na Serra Dona Francisca e os reflexos, as consequências. Como a gente falou há pouco, barreiras de contenção foram instaladas no rio, que corta a região. E é o repórter Márcio Falcão que está acompanhando e traz agora pra gente mais informações. Vamos acompanhar. Pois é, Sabrina, estou agora aqui bem ao lado do rio Seco. E a imagem é impressionante. Mostro pra vocês agora a quantidade de espuma descendo o rio Seco. Ácido sulfônico é o nome do material que caiu nessas águas e, portanto, está gerando essa espuma. A explicação das equipes técnicas é que esse ácido é utilizado para a fabricação de produtos como detergente, shampoo. Por isso, ele gera essa espuma de coloração branca. Você vai acompanhar comigo aqui à direita que já há uma barreira de contenção instalada pela equipe da Ambipar, uma empresa que foi contratada, empresa que é especializada na atuação em episódios como esse. Acidentes envolvendo produtos químicos. Ele faz aí a contenção de uma parte da espuma, mas é um trabalho aí realmente emergencial. Outras equipes técnicas estão espalhadas por toda essa região do Quiriri na tentativa de conter o avanço desse produto químico. A gente já tem a informação que, além de ter invadido o rio Seco, o produto também já chegou ao rio Cubatão do Norte. E, por isso, a Eta Cubatão foi interditada parcialmente, ou melhor, interditada provisoriamente, por conta do risco da ingestão deste tipo de material. Aqui na região, Sabrina, muitos moradores assustados com esta imagem, quem vive nesta região e também moradores de outras localidades impressionados com a quantidade de espuma e assustados também com o risco à população. Aqui ao lado tem até um parceiro aqui que estava passando por aqui. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Como que é teu nome? Léo. Léo, você estava passando por aqui, por essa região. E você assustou com isso daí? Passando pela região, acabei parando para abastecer e aí vi os bloqueios. E aí desci aqui para ver o rio. Estou impressionado. Nunca vi, nunca vi nada igual, nunca vi nada parecido. Algo que assusta um pouco, né? Assusta, preocupa, ainda mais sabendo que essa água está indo para... Eu moro no Aventureiro, longe daqui, mas a gente depende dessa água do rio Cubatão para a gente tomar, né? Uma água importante para a nossa cidade inteira, né? Beleza. Obrigado, Léo. Esse é o sentimento, Sabrina, de quem mora aqui em Joinville nesse momento. Essa incerteza. E aí tivemos a orientação da Prefeitura de Joinville para a população controlar a utilização de água. Não é preciso desespero nesse momento. É calma, é aguardar as novas orientações, os novos posicionamentos das autoridades. Sabrina, vou deixar vocês com essa imagem do rio seco. A gente segue por aqui e volta a conversar a qualquer momento. Tá certo, então. O Márcio mostrou há pouco para a gente já a água mais abaixo. Essa aí é um pouco onde tem a contenção para a gente entender do que de forma emergencial está acontecendo. Esse desespero que o Márcio falou parece que muita gente já se deixou tomar conta, infelizmente, porque já estão ali, ó, acabando com água nas gôndolas, como se fosse literalmente um fim do mundo, mas é preciso muita cautela agora. Calma, calma. Esse é o grande recado. Se você tem a sua caixa d'água, espera um pouco, porque a Prefeitura em nenhum momento falou, olha, a gente não tem, ainda vai levar dias. Tudo está sendo avaliado e tudo está sendo monitorado. Esse produto químico já foi também informado que traz, sim, consequências, traz prejuízos, mas não é aquele ácido sulfúrico ou qualquer outro tipo de ácido, tá? É ácido sulfônico que a gente, agora, com o Márcio Falcão e há pouco no portal, já mostramos. Tem reportagem. Se alguém vier com qualquer outra informação, mostra a reportagem do portal Unidemagem. Não, está aqui, ó. Inclusive, é uma doutora em engenharia química que trata desse assunto na reportagem. Essas imagens que vocês acompanham agora são imagens aéreas, imagens feitas por um drone lá por cima, para a gente entender um pouco mais da grandiosidade, do caminho até que essa água vai fazendo.